A gente tá vendo aí que tá tendo mudança de placa, né? Tem aquela placa normal e agora tem uma placa que é a placa que eles falam lá Mercosul, né? Mercosul, que tal, que muda, tem uns azulzinhos pro meio Essas placas Mercosul aí, acho que não tem mais o... Aquele fiozinho, sabe? Aquele araminque, não sei o quê Tem! Parece, eu acho que pelo menos nas que eu vi Eu não sei se tem, tá, mas pera um pouquinho Aí o Salsi tá falando aí, placa Mercosul, placa não sei o quê Vocês tem que ver a placa que foi feita, que colocaram numa motocicleta, ué? Essa daí é fabricação, coloca a reportagem no ar Todo mundo sabe que o brasileiro adora uma gambiarra Ele dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali Às vezes dá certo, às vezes não E no caso dessa moto, não deu O proprietário dela veio dar um rolê aqui na cidade de Maringá Mas antes de vir dar uma volta aqui na cidade de Canção Existe a placa do Mercosul Ele resolveu lançar um novo modelo de placa Placa caseira, feita em casa Aí ele pegou uma chapinha no fundo de casa Deu uma ilustrada e logo na sequência usou todo o dom artístico dele na pintura Para poder escrever aqui, terra rica, AIC 0184 Tem a placa do Mercosul Ele criou a placa modelo caseira Claro que essa polícia não a autoriza No que ele veio dar um giro na cidade de Maringá, um passeio Ele foi visto pela polícia militar na avenida Pedro Taxi Os policiais logo perceberam que esse modelo de placa ainda não está em uso E pararam o homem Logo na sequência, os policiais descobriram que a moto ainda é produto de receptação Ela pode ter sido roubada Além disso, o homem ainda vai responder por mudança no sinal identificador do veículo E agora a moto, que já está velhinha, coitada Está bastante desgastada Está recolhida e apreendida aqui na delegacia da cidade de Maringá Só que o que mais chama a atenção realmente é a placa que ele tentou fazer em casa De longe, dá para ver que ela não ficou muito boa assim Dá só uma olhada Está meio torta desse lado aqui As letras não ficaram boas E agora ele ainda está conhecendo, por conta da placa As instalações do cadeião da Mandacaru É, nesse caso a gente viu Que nem sempre a gambiarra feita em casa E o jeitinho brasileiro dão certo Tá aí o...